Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês dessa vez para desejar a cada um de vocês um feliz natal, um natal de muita paz, de muita luz que o Criador esteja no coração de cada um de nós e que possamos passar essa noite com muita felicidade Desejo também a cada um de vocês um feliz ano novo, que o ano de 2023 seja muito melhor que foi o ano de 2022 que as portas possam se abrir para cada um de nós Esse ano foi um pouco complicado, quando falamos de concursos públicos Mas já foi melhor do que o ano de 2021 e o ano de 2023 será melhor, é um ano que a maioria dos prefeitos resolvem fazer os concursos já que já estão tudo definido, seus governadores, deputados e já estão pensando na eleição de 2024 Então é um ano que tende a ter bastante concursos Sei que muitas pessoas estão ansiosas, mandam mensagem perguntando sobre o andamento do concurso de Itabuna Do concurso de Feira de Santana O concurso de Itabuna era para ter já uma definição da banca agora no dia 15 Mas até o momento ainda não foi definida a banca organizadora E o concurso de Feira de Santana é uma grande surpresa, todo mundo esperava que fosse ter o concurso em Feira de Santana Mas a prefeitura agora lançou um edital para um processo seletivo E aí ninguém entendeu nada, até agora eu estou sem entender o que foi que aconteceu Já que foi anunciado antes que ia ser concurso E agora veio um edital de um processo seletivo Mas esse ano de 2023 se promete, com certeza será melhor Vamos estudar aí, vamos correr atrás E ficar atento aqui no canal As pessoas que não são inscritas ainda se inscrevam, ative o sininho Para receber as notificações e deixe o like aí para incentivar o nosso canal E desejo uma boa sorte a cada um de vocês aí nesse ano de 2023 No mais, um abraço a todos E breve aí, vamos voltar aí com mais vídeos para vocês Valeu, um abraço e um feliz 2023 E aí